Música Bom, hoje estou aqui de novo com o pessoal, com a Eliane Maravilhosa do Ianza, fundadora do Ianza, tudo bem? Tudo jóia Rita, obrigada, viu, pelo carinho que você sempre tem com a nossa entidade, né? Que é um buchicho, né gente? E estou aqui com o presidente do Rotary, o Clodoaldo, tudo bem Clodoaldo? Boa noite Rita, sou o Clodoaldo, presidente aqui do Rotary Franca Sul, estamos aqui com a Eliane, apoiando essa, nós falamos, não essa causa, mas apoiando essa casa. Hoje aqui o Rotary está trazendo para todos nós, oferecendo a construção e o jantar também. É o lançamento do jantar que faremos logo em seguida, no dia 6 de abril de 2018. E hoje, pessoal, também está sendo lançado o Construindo Amigos, que o Ianza, a Eliane vai explicar para nós também. E muito bacana do Rotary, está fazendo, está fazendo, apoiando assim, né? Porque eu acho, Eliane, sem apoio, todo mundo acha lindo. Ai, é muito bonito, mas às vezes as pessoas esquecem de apoiar, de ajudar, né? Só falar não, tem que apoiar. E aí, Eliane, conta para nós dessa noite que vai ser maravilhosa do jantar. Então, a gente teve essa abertura, né, através do Clodoaldo, que é nosso voluntário lá na instituição também, de estar apresentando o projeto Construindo Amigos. O projeto, a gente quer conseguir padrinhos para o Ianza, para fortalecer o nosso trabalho e a gente conseguir construir a nossa sede própria, né? Se cada um colocar um tijolinho, nos ajudando, vai ser mais fácil, né? Porque é uma instituição sem fins lucrativos, que a gente depende muito da ajuda da comunidade, dos clubes, das associações, né? Que ajuda a manter essa obra. Então, o papel do Rotary, eu achei, assim, muito legal a iniciativa dele de trazer o Ianza aqui para dentro e começar esse projeto Construindo Amigos aqui dentro do Rotary. É, foi muito bacana, porque dando o primeiro passo, né? Que, ó, 2018 só está começando. E se Deus quiser, que eu torço para isso, né? De estar já esse ano já começando, né? Eu tenho certeza que, igual você falou, se todo mundo contribuir, um tijolinho vai ser muito bacana. E Clodoaldo, que bacana, né? Assim, mais uma vez, vocês aqui do Rotary, está apoiando isso aí, essa causa. Sim, estamos sempre apoiando, Rita. E também convido ao pessoal a conhecer o Rotary, ver o trabalho que nós fazemos dentro da sociedade. É, e a Eliane, que é minha parceira, pode contar conosco o tempo todo. Ela sabe disso, né, Eliane? É, porque é um trabalho muito bonito que a Eliane faz, sabe? Eu, assim, eu fiquei admirada do dia que eu fui lá, fiquei comovida, muito bacana. Bom, a gente está encerrando aqui, que vai rolar um jantar maravilhoso hoje, no lançamento de Construindo Amigos. E seja um amigo, hein? Obrigada, viu, Eliane? Ô, Rita, nós agradecemos, convidamos também seus ouvintes para estar conhecendo o nosso trabalho, vendo um pouquinho do que é o Iansa, que atende as pessoas que fazem tratamento no Hospital do Câncer. E nosso atendimento já está passando de 1.200 por mês. Então, a nossa casa, que é alugada, ela está ficando pequena para o número de atendidos. Então, a gente quer um local mais adequado, mais harmonioso, para atender com qualidade as pessoas que passam por lá. Por isso o projeto e por isso a necessidade, né, das pessoas aderirem na nossa causa e nos ajudar. Porque já é tão difícil, né, Eliane? Já é tão difícil a pessoa chegar, já está no Hospital do Câncer, e aí vocês dão lá e dão amor, carinho, e tem um almoço, e se a pessoa quiser descansar um pouquinho, porque são pessoas da região, a maioria, né, Eliane? Isso, a maioria são pessoas simples, que você vê que são pessoas que não têm um real para comprar um salgado, para se alimentar. Então, a gente percebe isso. Então, a gente quer dar todo o apoio que ela precisa, seja com alimentação, seja com atendimento psicológico, social, atender em todos os... cercar, né, a pessoa de todos os lados, para sair de lá vitoriosa, né? E antes de despedir aqui do Clodoaldo, ó, o Clodoaldo vai falar o dia desse jantar, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Nosso jantar vai ser no dia 6 de abril, no Espaço Colonial, na rodovia de Franca, Claraval. Podem entrar em contato pelo telefone 9812-36079, e também, Eliane, por favor, passa o seu telefone. O telefone da instituição, com a CIDA, é 3702-4042 e 3409-2461. Então tá, gente, quem se interessar, tá aqui também no vídeo, os telefones, e aguardo vocês, espero vocês no dia 6 de abril, nesse jantar que vai ser promete, vai ser muito bacana, Construindo Amigos e Ansa. Bom, estamos de volta, e agora vocês vão conferir a inauguração, que é um buchicho do Shoptime. Vem comigo! Bom, maior buchicho, estou aqui na inauguração do Shoptime, com o André Canto. Tudo bem, André? Tudo bem, senhora Rita, como a senhora vai? Beleza! E com o Zé Roberto, e aí, Zé? Tudo bom também, senhora Rita Rostal. Olha, então, vocês dois, hoje vocês dois estão aqui com a banda Black Index, né, completa, que vocês vão ver daqui a pouquinho tocar, fazendo essa inauguração. Eu achei muito bacana, porque vocês já têm essa, é um privilégio, né, ter vocês na inauguração, né, Zé? Beleza! Pra nós é muito bom, ajuda a divulgar o trabalho da banda, que é fantástico, numa casa que tá abrindo, a gente deseja sucesso pra galera aí do Shoptime, tá? Muito obrigado por colocar-nos nessa sua história, e aqui estamos nós, Black Index. E onde tem Black Index é sucesso, né, Banzé? Graças a Deus, né, você pode comprovar isso, você pode falar melhor que a gente, que graças a Deus você está em vários lugares que nós estamos tocando, a Rita sempre nos dá o prazer da presença, né? Mas, como só completando o que o Zé falou, Franca precisava de uma casa como Shoptime, a gente tem um prazer realmente de estar tocando a inauguração, desejamos sucesso, uma longevidade pro Shoptime aqui em Franca. Isso aí, porque vocês vão vir tocar muitas e muitas vezes aqui no Shoptime. E logo, logo, quero ter vocês lá no Buxicho pra fazer uma matéria completa com vocês, tá? Só tá faltando convite, não recebemos convite ainda, quando a convidar a gente vai na hora. Visto várias vezes, até mais que o Banzé, eu sempre falo pra ele quem vai do seu trabalho, quem vai lá no Buxicho, quem aparece por lá, eu falo pro Banzé, eu vou deixando ele ligado, então agora somos nós, né? Quem vai fazer o programa comigo, né, você quer dizer, né? É, por favor, esse é o fato, na verdade. Eu falo, quem vai aparecer no programa contigo, eu sempre deixo o Banzé, é a par. Gente, então, banda Black in the X e vamos bochichar por aí. É isso aí. Bom, eu tô aqui com o Juliano, e no Shoptime não pode faltar gelo, e gelo é com o Juliano. Tudo bom, Juliano? Tudo bem, eu tô muito feliz aqui na casa, ter acreditado no nosso trabalho, uma casa maravilhosa, mas a Franca precisava de mais uma casa, né? Igual o Shoptime, que já tem Ribeirão Preto nomeado lá. E eu tô muito feliz de fazer parte dessa história aqui, deles ter acreditado na nossa empresa, e hoje a gente são fornecedores deles, tô muito feliz por isso, e a casa tá cheia, tá maravilhosa, eles estão de parabéns. Então, o Shopping não pode faltar gelo, e o gelo tem que ser? O gelo tem que ser forte. Eu agradeço a todas as pessoas que acreditam na nossa empresa, que é uma empresa familiar, que vem crescendo aos poucos, vem com muita luta, muita dignidade, vem trabalhando aos poucos, lutando, e a gente sempre tentando fazer o melhor, entendeu? E eu fico muito feliz, não só o Shoptime, mas a todos os nossos clientes, quero mandar um abraço, quero agradecer o carinho, o respeito de todos têm pela nossa empresa, tô muito feliz pela entrevista, muito feliz pelo canal, que Deus abençoe muito essa casa e todos os francanos. E o Buxicho não poderia estar aqui com as proprietárias? A Isabela, tudo bem, Isabela? Tudo bem, Rita, é um prazer estar aqui falando pela Shoptime, me representando aqui, o Mário, meu esposo, e representando o seu esposo. Eu sou a Eliette, tô representando o meu esposo, o Carlos Alberto, que não pôde estar aqui hoje, pois trabalha, mas estamos aqui, né, pra dar essa força pra eles, e gente, vem conferir o Shoptime, vem pra Shoptime, vem pra provar nossos drinks, provar nossos pratos, espero vocês! Então, é a Eliette, né, a Isabela, elas estão falando, porque os esposos não estão aqui, e eu vou te fazer uma pergunta, Isabela, por que Franca, vocês escolheram pra ter o Shoptime aqui em Franca? Faltava em Franca, Shoptime, gente, excelência em drink, excelência em show, venha prestigiar, venha saborear, Shoptime! Nossa, e tem que vir mesmo, né, Eliette? Isso aí, vem galera, vem pra Shoptime! Qual que é o endereço, Isabela? Avenida Major Nicasso, 273 Cidade Nova E aí, qual que é o telefone, Isabela? 34-32-28-95 Gente, tá muito legal, a casa tá bombando, inauguração maravilhosa, com a banda Black Index, e nós vamos buchichar por aí! Ah, e vamos brindar? Vamos brindar? Então tá, vamos brindar! Foi o maior buchicho! Acabamos de fazer a cobertura da inauguração do Shoptime, e o buchicho volta já! Bom pessoal, hoje eu tô aqui na 5ª Expo Noivos, e agora eu vou falar com o Ronaldo Honório, tudo bom, Ronaldo? Tudo bom, boa noite pessoal, estamos aqui realizando a 5ª Expo Noivas, festas e eventos, aqui na Van de Franca, essa é uma parceria que nós temos com a Van, que tenha dado certo, porque é um local fácil acesso, estacionamento coberto, e aí o pessoal se sentiu privilegiado de estar vindo aqui fazer essa visita pra gente. E esse ano, Ronaldo, eu senti que você mudou tudo aqui! É, a gente procura sempre inovar, né, tanto facilidade pra o convidado, né, o visitante, como pra o expositor. Então esse ano a gente inovou no hall de entrada, aqui em parceria também com o nosso amigo Orlando, da Vila Toscana, um espaço aí diferenciado pra Franca e região, o Top Light também, que fez uma pista de LED, um painel de LED no hall de entrada, então a gente fez assim pra receber vocês com o maior conforto, com o maior carinho, e na feira em si, com os melhores profissionais que Franca tem pra oferecer pra você, com ótimos preços, qualidade, comprometimento. Aqui nós estamos com 40 expositores, tudo, tudo, tudo você encontra aqui. Bom pessoal, hoje eu tô aqui no estande do Caribe Drinks com a Bia, tudo bom Bia? Tudo jóia, tudo certo. Gente, a Bia vai contar pra nós como que funciona o Caribe Drinks, que hoje é a sensação do momento, né Bia? Sim, a nossa empresa já faz 7 anos que estamos no ramo, nós somos a única empresa de Franca no ramo de barman, que tem CNPJ, então assim, é garantia pra sua festa, a gente faz todo tipo de evento, 15 anos, aniversário, casamento, festa particular, pode chamar a gente que a gente vai até você. E Bia, conta aqui pra nós, assim, no total, quantos bartenders vocês trabalham com quanto? Ó, a gente tá numa equipe de 32 pessoas, todos com diploma, todos têm curso de barman, tanto válido aqui pro Brasil, como pro exterior, diploma internacional, internacional, então é tudo padronizado, nós oferecemos o melhor serviço. E Bia, conta também, fala pra nós, sobre os balcões, né, que funcionam, porque eu sei que de vocês eu vi uma vez, achei o máximo, muito legal, e vocês vão estar vendo também, vão estar conferindo daqui a pouquinho. Sim, a gente tem sete balcões, a gente não cobre adicional, é tudo incluso no nosso pacote, inclusive nós temos um balcão diferenciado, que ele é temático, no formato de um barco, é muito legal, quase não tem data, o pessoal corre pra reservar ele. E Bia, também tem as festas, né, que vocês fazem, que é casamento, né, 15 anos, tudo isso. A gente faz, só chamar que a gente tá lá fazendo os drinks, tudo que tiver à nossa disposição, a gente oferece, tudo diferente também, a gente oferece pro cliente. Bia, e qual que é o diferencial de vocês? Ó, a gente trabalha com muita coisa que incrementa a festa, a gente tem show de tecleiro, show de cientista, gelo seco, caipirinha com picolé, cachaça, tem o uísque, tem tudo aí a gosto do cliente mesmo. O que pedir a gente oferece, mas são coisas assim, ó, que deixa muito mais legal e divertido todo tipo de evento. Aquele tipo de festa que você vê só no Caribe, né? Sim, sim, só aqui, na nossa empresa que tem, porque a gente gosta de deixar todo mundo bem satisfeito. Isso, Caribe Drinks, tá? Não se esqueçam. Bom, pessoal, eu tô aqui no stand do Rodrigo, que é do grupo musical Daniela e Rodrigo. E aí, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, Rita, graças a Deus. Estamos aqui, firme e forte, aqui nessa feira maravilhosa. Estamos aqui mostrando nosso trabalho aqui para os noivos que quiserem estar contratando o nosso grupo aqui. e vim aqui para estar vendo um pouquinho do nosso trabalho. Então, Rodrigo, é tão legal porque o casamento, a música não pode faltar, né? E hoje é tão bacana porque eu já vi vocês, já fui em casamento, que vocês estavam lá tocando, cantando. E é muito bacana, né? Eu falo assim que a música não pode faltar. Ah, não. A música é o ápice do casamento, né? É a felicidade, é o momento alegre da celebração, né? Então, assim, nós fazemos do sonho do casamento ficar bem mais feliz, né? Nesse momento tão alegre que é a música. A gente expressa a felicidade na música, né? Muito bom. E normalmente, assim, é casamentos, eventos, como que é que vocês fazem? É, nós fazemos casamentos, eventos sociais, festas de 15 anos. Nossa, a gente faz isso aí, celebrações religiosas que precisar também. Nós estamos fazendo bodas de ouro, de prata, o que tiver que fazer, nós estamos aí fazendo. Ah, que legal. É bem, já tem o diferencial, né, Rodrigo, de vocês. É, nosso diferencial. Nós estamos aí há mais de 20 anos prestando serviço, né, para os noivos, fazendo a alegria deles, né? E estamos aí sempre tocando, fazendo a festa, há mais de 20 anos aí, fazendo o povo dançar de alegria aí. Então tá bom. Então não se esqueçam, Daniela e Rodrigo, grupo musical. Então eu vou falar com o Orlando, eu tô aqui no espaço, Vila Toscana. E aí, Orlando, tudo bom? Tudo ótimo. É a primeira, a primeira-feira, né, de noivas, um novo negócio, meu e da minha família. E tá muito prazeroso, tá diferente, mas bastante animado. É muito bacana estar aqui, porque, gente, ficou tão bacana, ficou muito legal a entrada, é que a Vila Toscana tomou conta que você trouxe a Vila Toscana pra cá, né, pequenininha, que é a vilinha aqui. É, e assim, a Vila Toscana são 30 caminhões, eu trouxe só um caminhão, o resto ficou lá, você pode ter certeza que tá lá intacta. E aí, Orlando, vamos falar do seu espaço lá, que eu já conheço, que é maravilhoso, pra aniversário, casamento, vamos lá. É isso aí. O espaço Vila Toscana, na verdade, tem um conceito de alegria, de romantismo, foi um espaço criado pra Franca e toda a região, um espaço diferente. É um espaço aonde você vai vir aqui pra comemorar as suas vitórias e realizar os seus sonhos. É um espaço de 7 mil metros, nós temos boate, temos quatro bares, temos uma casa dormitório, temos piscina, temos um salão de total capaz de dar pra 550 pessoas, um espaço até pra 1.200 pessoas, entre as praças todas que você já grava de vez em quando lá. E o estacionamento lá é bem amplo, né, bem... Sim, o estacionamento nosso lá hoje, dentro da Vila Toscana, é pra 90 carros, é mais ou menos 250, 270 pessoas. Mas nós temos um outro espaço ao lado, que cabe mais 400 carros. Nós se preocupamos também com isso, se preocupamos também, Rita, com a segurança. Lá existe 32 câmeras de segurança, existe dois canis, lado esquerdo e lado direito quando você entra, com quatro Hot Valley, existe uma guarita, existe uma preocupação lá, Rita, também, com a parte ecológica. Toda água de chuva lá é reaproveitada. Nós temos um reservatório pra 250 mil litros de água, toda reaproveitada. Se você lembra bem, lá não se tirou nenhuma árvore, todas as árvores ficaram. Foi os telhados que tiveram que se moldar as árvores. Então, nós também temos essa preocupação ecológica e essa responsabilidade para com a nossa cidade e com as pessoas que lá vão. É um exemplo. Nós gostaríamos e queremos ser um espelho para muitos que lá frequentam. E é isso aí. Então, Vila Toscana, eventos.